As casas do residencial Jardim Paquetá mudam a vida de 1.300 moradores da cidade da Costa do Descobrimento Os imóveis tem dois quartos, áreas de lazer e unidades adaptadas para pessoas com deficiência O governador Rui Costa e o ministro das cidades, Gilberto Kassab, entregaram as chaves para as famílias, como a de Ignis Eu estou muito feliz, não tem nem como explicar, não tem nem palavras Além do lado, eu diria, do urbanismo, da habitação, tem a questão da segurança social Da segurança das crianças que passam a ter uma casa digna de qualidade para morar e estudar Com certeza, eu estava falando com o prefeito para a gente trazer uma creche aqui Que a presidenta Dilma associa a esses programas Minha Casa Minha Vida, a oferta de creche Para que essa meninada também possa ir para a creche cedinho e ir estudando Para poder ter um futuro melhor aqui em Itabela e na Bahia A certeza do futuro dela e das crianças dela Isso é muito gratificante para o governador, para nós, para a presidenta Dilma Participar de um momento tão importante Ainda em Itabela, Rui se reuniu com agricultores no Sindicato de Produtores Rurais Ele também visitou uma escola municipal e outra estadual Nas duas unidades foram avaliadas melhorias na estrutura E a conversa com professores e alunos reafirmou o compromisso do Educar para Transformar Um Pacto pela Educação Vendo que a escola está melhorando, vamos também se sentir mais esforçados Talvez para tentar fazer algumas atividades e algumas outras coisas